Fala pessoal, aqui é o Juliano e este é o meu canal Rio Pretense pelo Mundo Acabo de chegar aqui na cidade de Monte Verde, Minas Gerais E... Tá chuviscando agora, temperatura tá até friozinho Eu acabo de vir de Poços de Caldas, né? E eu vou gravar aqui pra vocês um pouquinho de Monte Verde A estrada pra cá é bem sinuosa, muita serra, tá? 29 quilômetros e demora um pouco, é bem perigoso Tem que vir com muita atenção Mas vamos aí adentrar a cidade e dar início a minha experiência aí Conhecer a cidade, beleza? É nóis pessoal, vem comigo! Gressonei, o chocolate de Monte Verde Fábrica de chocolate Bom, Monte Verde pra quem não sabe É só uma rua, tá pessoal? Com bares, restaurantes Similares É bem movimentada, bem badalada aqui, tá? Hoje dia... 31 de dezembro de 2020 3h33 da tarde, agora... 20 graus Eu cheguei e estava a 15 graus Até que a temperatura subiu um pouquinho Eu vou adentrar a rua aqui agora E vou mostrando pra vocês Beleza? Vem comigo! Vem comigo! Monte Verde, Minas Gerais Vem com nós E o pretense pelo mundo E aqui pessoal Descendo aqui as escadas Ali é o Shopping Celeiro Bares Ó, é uma cidade... Bem eclética, para todos os estilos Temos também aqui a Galeria Suíça A Pioneira, queijos, doces e vinhos Chalé do Ito Essa aqui é a outra lateral aqui da Galeria Suíça ainda Eu acho essa árvore e a folha dela linda Eu acho a árvore linda Mas não sei a espécie Bom, o pessoal já com a decoração Já esperando a meia-noite de hoje Que venha um 2021 Repleto de alegrias, esperança, saúde e paz a todos nós Aqui, pessoal, é o Boteco do Lago Ambiente aquecido Parece ser bem legal Os jardins aqui também são muito bonitos É uma pequena cidade, uma rua só Porém, bem charmosa, viu? Vale a pena vir conhecer Alpina, artesanato Sabonetes, monte verde Artinho azulejo E o Yuri não cansa É um menino incansável esse Até que, gente, tchau! E aqui é a Vila Europa. Vila Germânica Galeria, Casa do Pastel e Panqueca, pessoal, é incrível a variedade aqui, para uma rua só, e pequena também, não é muito longa não, não deve dar mais que um quilômetro. Tem o Rancho da Picanha também. Olha, tem vários atrativos aqui também. Aqui tem um mapa para se localizar. Bacana! Ali do outro lado também tem um stand de ecoventura. Pessoal, acho que marcar aí os passeios e trilhas, eu creio, desse tipo de passeio, quem curte. E aí? E aí? E aí? E aí? Pessoal, aqui já vai acabando o comércio, tá? Daqui para baixo é mais estacionamento para carros. E eu vou ficando por aqui, com esse vídeo. E aí? Essa foi a minha primeira vez, a minha passagem aqui por Monte Verde, Minas Gerais. é uma pequena cidade, depois de Camanducaia, 29 quilômetros após Camanducaia. e tem uma serra, tudo, mas é uma cidadezinha bem charmosa, bem interessante viu? Eu sou o Juliano e esse é o meu canal Rio Pretenso Pelo Mundo. Muito obrigado pela atenção de todos, até o próximo vídeo. Tchau, fui! E aí?